Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é mais um episódio da nossa websérie em parceria com a Exame e dessa vez eu vou contar pra vocês dos 5 melhores destinos para intercâmbios baratos. Vamos lá? Com o réu desvalorizado, ir para o Reino Unido ou para os Estados Unidos fica muito caro. Mas você ainda consegue fazer intercâmbio de inglês se você for para alguns destinos um pouco diferentes, como a cidade do Cabo na África do Sul. Fora isso, a cidade do Cabo é a capital legislativa do país e é o centro de uma região metropolitana, então você vai ter todos os confortos de cidade grande que você pode esperar lá. É um bom destino para você treinar o seu inglês enquanto conhece uma cultura diferente. E como a moeda da África do Sul também não é tão cara, você acaba gastando um pouco menos com moradia e alimentação. Se você quiser ir para a Europa estudar inglês sem gastar tanto dinheiro assim, a cidade de Belfast na Irlanda do Norte é uma boa opção. Ela não é tão cara quanto outras cidades mais turísticas da Irlanda como Cork ou Dublin. Então você consegue achar alguns pacotes de intercâmbio que são um pouco mais em conta. E assim como essas outras cidades da Irlanda, ela também é super desenvolvida, segura e receptiva a estrangeiros. Como você vai estar na Europa, também é mais fácil de você visitar outros países, porque tem opções relativamente baratas de transporte. A cidade de Montreal, no Canadá, tem uma vantagem única entre todos os países dessa lista. Você pode ir para lá para fazer tanto intercâmbio de inglês quanto de francês. Isso porque a cidade é a capital da província canadense do Quebec, onde as duas línguas são oficiais e são faladas por boa parte da população. Como o dólar canadense é um pouquinho mais barato do que o dólar dos Estados Unidos, você acaba gastando um pouco menos no intercâmbio para lá também. E, além disso, você ainda vai estar numa das maiores cidades do Canadá, com todos os confortos que cidades grandes tendem a oferecer. Montreal é conhecida como a capital cultural do Canadá. Como a passagem é um dos fatores que mais encarecem o intercâmbio, você vir para um lugar mais perto pode ser bem interessante. E, nesse sentido, a cidade de Montevideo, no Uruguai, é uma ótima escolha. Afinal, você consegue até de ônibus para lá, se você estiver se sentindo bem corajoso. Mas, se você puder pagar pela passagem de avião, vale a pena. Lá você vai encontrar um custo de vida mais ou menos parecido com o que tem no Brasil e uma oferta bem grande de cursos de espanhol. Então, se você quer aprender espanhol, é um ótimo destino. E como é uma cidade com mais de um milhão de habitantes, você pode esperar uma boa infraestrutura de lá. E até o clima é bem parecido com o do Brasil, dependendo da época do ano que você for. Outro destino legal e mais barato para quem quer fazer intercâmbio de espanhol é a cidade de Mendoza, na Argentina. Ela não é tão famosa quanto a capital Buenos Aires, mas, justamente por isso, ela é mais barata. E, mesmo não sendo tão famosa, ela ainda é uma cidade bem populosa e com boa infraestrutura. Por lá, você vai conseguir achar alguns cursos de espanhol um pouco mais baratos e você também acaba economizando um pouco na passagem por ser bem perto do Brasil. Um detalhe importante que vale tanto para Mendoza quanto para Montevidéu é que, como eles ficam em países do Mercosul, você consegue entrar nesses países sem precisar de passaporte. Basta você ter o seu RG que você consegue entrar lá. E, dependendo da época do ano que você for, você até consegue pegar um pouquinho de neve em Mendoza. É isso aí, pessoal! Espero que eu tenha ajudado você a pensar em alguns destinos mais baratos que você pode ir para fazer um intercâmbio mesmo que você não esteja com tanto dinheiro assim. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like clicando no joinha aqui embaixo e aproveita e se inscreve no nosso canal para receber mais notificações de conteúdo como esse. Até lá!